Cresce Escola Recanto Infantil, do berçário aos 5 anos, seus filhos nas mãos de profissionais totalmente qualificados. A Cresce Escola Recanto Infantil conta com laboratório de informática, educação física, religião e muito mais. Período parcial ou integral, matrículas abertas para 2014, vagas limitadas. Rua Amapá, 55 Araras, telefone 3641-3482. Cresce Escola Recanto Infantil, cuidar e educar com o jeitinho do lar.